Isto é SkypeBlock com LuckyBlock Olá a todos, aqui fala o Bruno Fermé E hoje eu trago-vos mais um vídeo de SkypeBlock com LuckyBlock Aqui para o meu canal Devem estar a ver este vídeo porque este é um vídeo post-commentary Ou seja, é um vídeo que eu gravei numa hora Só que por causa da hora que eu gravei este vídeo Eu não podia falar e então devem estar a ver isto tudo a acelerar E bem, neste vídeo estou a fazer várias tarefas importantes Uma delas, coletar a fazenda, que é extremamente importante E pronto Este é o episódio que ainda está depois do Natal Por isso ainda está tudo gelado Visto que eu não coletei a fazenda depois do Natal Eu estou aqui a ter alguns problemas por causa do gelo O que levou pela situação de que eu infelizmente Tive que tomar aqui algumas medidas E bem, vocês estão a ver aqui que eu estou a tentar cobrar o gelo Para ver se se melhora Porque senão a minha fazenda vai demorar muito tempo a crescer E a terra não vai estar boa Entretanto, isso não me vem a solucionar Porque tenho andado a ver ali que o gelo tem andado a quebrar E isso, pronto, acabou por dar para o ars Obviamente também estava desesperado por comida Porque nos últimos episódios tem sido bastante complicada a arranjar comida E eu estou a precisar da batata para fazer comida Eu aqui não sei o que eu estava a fazer Acho que eu estava a tentar... é quieto Eu acho que eu ia comprar glowstone aqui Se não me engano Exato, fui comprar Ok, estava a tentar primeiro ver os villagers Acho que estava a comprar um e outro Exato E foi aqui que o villager não me liberou E eu fiquei com bastante frustração E eu decidi comprar do outro Só que o outro também acabou por não me ajudar assim tanto E de facto eu consegui 42 glowstones O que não é muito Parece muito mas não é E acabei por perder algumas E acabei por perder algumas Porque o Minecraft ainda fez aqui Os seus truques Através do gelo E que acabei por fazer também perder algumas E pronto, a ideia desta da água não é só iluminar Como também vai ajudar a deter o gelo Isto que pronto É verdade que os próximos episódios já não vai ficar com este gelo Isto só foi por causa da época natalina Mas... A luz também ajuda a impedir que movos spawnem E também pode ajudar a fazenda a crescer mais rápido Principalmente a luz Porque é preciso luz para que elas cresçam Não é só... Como dito, não é só... A água... É preciso também de luz Isto são tudo... Combinações que são necessárias para que a fazenda cresça Eu aqui estou a tentar cobrar o gelo E pronto Estou a tentar eliminar aqui como que posso E é nesta parte então que eu vou coletar madeira Por isso... Eu vou deixar-vos esta parte então aqui Que eu vou enquanto coletando madeira E... E nós já retomamos A luz 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 Se inscreva no canal. E aqui estou eu de volta. Nesta parte agora do episódio. Estou a tentar reparar alguns buracos que os guests têm feito no Nether. Algo que já tem incomodado bastante. Na altura que um guest me ataca e acaba por ter alguns problemas. E outro também que o Minecraft fez das chuvas. Estou a tentar reparar aqui alguns buracos que têm incomodado durante a caça aos piglas. E que infelizmente não tive aqui chance de os tampar. Então estou a aproveitar antes que a coisa se torne mais complicada. E obviamente depois eu vou formar ouro. Porque neste episódio nós precisamos de formar ouro. Para nós conseguirmos forças que são necessárias. Uma altura aqui que eu estou a tentar planar. Para deixar isto mais nublado. E evitar problemas maiores. Aqui veio outro buraco. E aqui tem outras situações. Pronto. É assim. Este episódio vai ficar praticamente todo a acelerar. Apenas vou deixar normal quando for para abrir os leaky blocos. E é aqui então que eu começo a formar ouro. Por isso esta parte eu vou deixar-vos com vocês. Deixarem uma música. E fiquem daí então pessoal. E fiquem daí. 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 Tchau, tchau. 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 Tive aqui as espadas a cozinhar e agora o que eu estou aqui a tentar fazer é primeiro os leaky blocks enquanto o ouro vai cozinhando e decidi aproveitar que eu estava cheio de carne de zumbi como podem estar a ver Tenho uma quantidade absurda de carne de zumbi e eu tentei a vender com os villagers roxos até porque alguns direitos tinham me bloqueado Isto foi um processo que vou há algum tempo porque só para terem uma ideia este vídeo Eu tive para aí duas horas a fazer isto e também estar a ver isto em meia hora Isto mostra que só vos mostra o quanto que eu levei de tempo só para ficar farmando Eu basicamente farmei o dobro do que eu normalmente farmo num episódio E foi bom ter farmado bastante porque a gente vai precisar de conseguir vários materiais Temos que voltar para livros que é neste momento a situação mais prioritária Porque neste momento o livro é o mais importante porque vai nos permitir encatamentos Uma altura aqui então é que eu fico com problemas de pedra e eu... Aqui começa então a acelerar esta parte Eu vou precisar de bastante pedra porque eu juntei mesmo muito ouro e então pronto Fiquem dentro daí com esta parte e já voltamos então só Numa altura que eu estou aqui de volta depois de ter farmado... Eu acelerei esta parte porque não ia deixar aqui tanto tempo de vídeo aqui farmando pedra infinita Acho que fica bastante irritante para vocês Formei bastante pedra e isto foi bom para conseguirmos Visto que não temos outro gerador e por agora não vamos ter essa capacidade Mas temos aqui então uma oportunidade de fazer muitos Lucky Blocks Ainda não tínhamos feito tantos Lucky Blocks num episódio Temos 24 Lucky Blocks o que é fantástico E é uma grande oportunidade para nós fazermos Uma altura em que eu primeiro vou tentar esvaziar ainda mais estes baús Gostava de vender mais carne zombie Porque eu estou mesmo cheio, repleto E felizmente o villager tem liberado O que não é fácil muitas das vezes Estes villagers têm sido ladrões Corruptos e... E eu por exemplo tive problemas com a Glowstorming Que eu não consegui fazer o que eu pretendia E então pronto Felizmente este villager acabou por ajudar Eu não vendi mais porque eu não queria correr o risco de bloquear Ah não esqueço ao final eu quis vender mais Decidi aproveitar já que ele estava a colaborar Até aqui voltei a fazê-lo Estão a ver E eu consegui umas 40 baraldas só nisto Que são bastantes De facto foi uma das maiores quantilhas de carne zombie que eu vendi Eu nunca tinha conseguido tantas baraldas assim E isso obviamente vai ajudar e de que maneira Ah eu acho que aqui eu ainda decidi vender mais É eu ainda decidi vender mais Acho que foi mesmo até ao ao fim E de facto eu estava mesmo cheio Eu precisava mesmo de tudo É foi aqui que eu tive azar Porque o villager aqui bloqueou Foi aqui que eu não tive mais aquela sorte Felizmente consegui Muitas baraldas e isso Permitiu ter mais forças E pronto É que agora é aqui nesta parte É aqui que eu vou Procurar colocar os lucky blocks Que são muitos E então Quebra-los Isso pronto Aqui tem bastantes que eu tenho que pôr E pronto Começamos com flechas basicamente Vamos agora ver o que é que vamos conseguir Desta parte eu deixei normal E agora aqui muito XP Bastante, bastante XP E isto pronto Foi o momento que eu achei uma bela preparia Aqui tinha o meu cavalo Que por acaso não gosta de mim Até porque ele não estava a confiar em mim E o Minecraft não estava a ajudar Porque eu estava a tentar tirá-lo dali Para que ele não conhece E ele acabou por gostar Porque depois apareceram as partículas de corações Ali no finalzinho E pronto Ele já não estava mais a odiar-me E daí pude continuar aqui a minha tarefa De continuar a acabar os lucky blocks E foi aqui que eu consegui um hero villager Um hero villager que eu Gostei dele Admito que eu gostei dele Porque ele tinha uma espada de pilhagem 3 E isso Era mais uma forma de eu conseguir pilhagem 3 E seria uma boa maneira de guardar a série Então eu decidi Em breve Eu sabia que em breve tinha que tirar os hero villager Porque realmente já tinha demasiados Então tentei quebrar o lucky block agora E veio Fard defend Que se consegue contra ele Que é uma bela porqueria Decidi quebrar os lucky blocks Mas afastar dele Para que ele não morresse Agora aqui o próximo E é uma armadura de ouro Que também é uma bela porqueria Embora possa cozinhá-la na fernalha Mas é uma bela porqueria Quando aqui um guest vai Aparece-me do nada Minecraft faz os seus truques E eu decidi ignorá-lo E eu ganhei uma rosa romântica Não sei porquê Não sei o que é que me vai ajudar Uma rosa romântica Mas acabei a pôr-lhe Agora um guest me vem aqui e atrapalha E eu vou acelerar esta parte Porque Não, não é esta parte ainda É um bocadinho mais para frente Primeiro tem estas eurons Que São razoáveis São espetaculares Mas não são muito mais E pronto É aqui que eu vou então acelerar esta parte Para tentar matar este guest irritante E... Pronto Aqui tem um duelo bastante complicado Como podem ter agora Os guests aqui são Movos muito complicados Principalmente eu que não tinha espada Eu estava a usar isto na mão E este guest quase que me matou Não sei... Não me perguntei como é que eu não morri Até porque o guest estava a explodir perto dos baús Que seria um desastre E aqui uma armadilha Uma armadilha de D&T que não me agradou nada E eu estava preocupado Porque o Aerovêle já estava mesmo ali E por um milagre Por um milagre as D&T não explodiram para lá dele Que acabou por... Até que me surpreendeu um bocado Isso Agora consegui discos de música Que são uma bela porcaria Já só tinha mais quatro D&D vlogs ali Depois tinha os outros Aqui... Oh! Aqui veio um zumbi gigante Eu decidi tentar matá-lo Não tinha nada por isso Fui mesmo com a mão Agora eu vou matá-lo Felizmente ele não durou muito Mas um zumbi gigante pode ter muita vida Alguma coisa lhe fez matar Não sei se... Eu acho que havia uma lava escondida por aí Não sei... Alguma coisa lhe matou assim direito Pronto Pronto Agora aqui tenho outro E este eu consegui mais cachorros Mais lobos Que já tinha bastantes para falar Mais flechas Que também não iria ajudar em nada De facto... Não vai ajudar em nada Conseguimos uma coisa rara Conseguimos mais ovos de mobs Eu já tive a ver uma coisa que serve Estes ovos de mobs Só que eu... Pronto... Só tive a pensar nisso agora Os ovos de mobs Dá para fazer uma farm Pessoal Para quem não sabe Os spawners de blaze Existem no nether Com esses ovos Nós podemos colocar em cima de um spawner Isso pode ser muito bom Por exemplo Para certos mobs Por exemplo O evocator Se a gente conseguisse um evocator Podíamos fazer uma farm de esmeralda infinita Com isso E numa altura em que eu consegui gatos O que não vai também ajudar em nada Bom, agora só tenho uma opção Que é acabar aqueles que eu deixei pelo caminho Não tenho mais aquele... Pronto... Que eram tantos leaky blocks Que eu não tinha escolha Aqui consegui uma comida muito boa Eu... Não tinha pensado que esta comida fosse tão boa De facto Curam 4 daquelas barrinhas Mas... Eu não precisava de comida Até porque Eu já tenho a minha própria comida Pronto... Que eu sempre sobrevivo com a que posso Eu estava... Eu estou desesperado por livros Livros, livros Consegui mais um Eurovillager Ainda mais um Ele tinha um machado bastante interessante Mas... Não era o que eu precisava Mais ferramentas de ouro Que eles descartam TNTs Eu aqui decido apagar este fogo Que é bastante irritante Mais uma vez o Minecraft não estava a colaborar E por isso não estava a ficar nada contente Estava a ver se eu tentava aprender a esterolvidos Não sei... Não fiz isso E agora tem aqui... Outro Umas ferramentas De ferro Também não me ajudaram em nada Oh... Isto é muito mau Isto é muito mau É um... Mais um daqueles esqueletos Com um cavalo esqueleto Aqui decidi cabrar o próximo E foi aqui que eu consegui um baú com madeira E tinha uma madeira da selva O que é raro É bastante raro Se consegui isto Aqui consegui um Lucky Rabbit Que eu não faço ideia do que é que ele faz E pum Aqui foi uma surpresa do Minecraft Obviamente eu morri E... Isto foi uma surpresa muito sagrada E por isso eu vou acelerar então a esta parte E nós já voltamos então pessoal E estou aqui de volta pessoal Obrigado por aguardarem Eu agora estou... Já cabrei todos os Lucky Blocks Pensava que tinha faltado algum Mas não... Aquela foi a última E foi a surpresa mais desagradável Uma altura em que o Ghast me ataca Mas eu acabo por desistir Porque estou com muitos itens Eu aqui decido levar os itens E levar algumas coisas que tem no Nether ainda Que eu não as levei Considero bastante importante Uma altura em que eu já estou a ter dificuldades com os baús Porque os meus baús estão a ficar cheios E eu sinto que vou ter que fazer um armazém em breve Porque... Já está a ser... Uma verdadeira dor de cabeça estes baús todos E eu não posso continuar assim... Com esta piparia toda cheia Isto é lamentável Aquele dado aqui é lamentável E pronto Aquele dado aqui é essa Eu então vou buscar mais uma coisa ao Nether Que eu vi Que é aquele bloco de ferro que eu deixei no Nether Que eu acho muito importante Lembrando que o ferro é extremamente importante E nós precisamos de um todo E pronto E é isto pessoal Se vocês gostaram deixem o vosso like O vosso favorito E vemo-nos no meu próximo vídeo pessoal Obrigado por assistirem Tchau pessoal e fui Tchau 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 Tchau